Música Eu tento aprender nessa vida Tudo que tem de bom, dando valor às coisas Que vem do coração Tudo que é tu é belo, o que é sincero é bom E deixar o sentimento fluir bem aqui nesse salão Vem menina, vem dançar Dance comigo só nessa amizade e vê se deixa o sol raiar E aí, você vai ver, você vai ver Que a vida é tão linda, então deixa o dia amanhecer Pra gente ficar junto Sonhando acordado contigo, meu bem Com o bem e só com o bem Amizade, amor e calor Pra gente ser feliz Dançando com toda emoção De corpo, homem e coração Música Música Música